Bom dia pessoal, bom dia patriota, o vídeo que segue eu tive que repostá-lo de novo, pois tive que fazer alguns cortes na tentativa ou na esperança que ele venha a ser monetizado. Por favor, compartilhem e se inscrevam no canal. Muito obrigado, segue o vídeo. E vejam qual foi a notícia que ela estampou hoje em primeira página. Veja bem, abre aspas. Miliciano que foi preso por três vezes e agora teve a sua vida ceifada, era ligado a Flávio Bolsonaro. Fecha aspas, diz a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo que não perde nem sequer um segundo para ter sempre, sempre, apesar dos pedidos do presidente, né, na tentativa de que esse jornal e outros jornais impressos, além da imprensa em geral, trabalhe pelo Brasil. Mas a Folha de São Paulo cada vez mais, cada vez mais quer o fim do governo Jair Messias Bolsonaro. Daqui a pouco você vai ver o desfecho de mais uma tentativa da Folha em desmoralizar a família Bolsonaro. Porque antes eu quero agradecer aos nossos queridos e o Marcos Alves, que é o mais antigo inscrito nesse canal. Não tem nenhum vídeo para que esse patriota não esteja lá ajudando a este amigo aqui no Nordeste, que não tem vida fácil para defender o Brasil, não é? Muito obrigado a vocês, meu querido. Também a Edna, a Edna Maria, que há um tempo atrás nos doou 12 reais. Que Deus te abençoe, família Bolsonaro. Que Deus te abençoe. Obrigado. Vamos aos fatos. Por que o Adriano, da Nóbrega, ex-capitão do BOP, ele teve alguns problemas, né, incluindo um confronto com o guardador de carros, do qual o guardador de carros levou a pior. Foi julgado e absolvido pela justiça. Segundo a Folha de São Paulo, o atual senador Flávio Bolsonaro homenageou essa vitória do capitão. Agora, há pouco tempo, o capitão se envolveu em um confronto com a Polícia Militar do Rio de Janeiro e terminou tendo a vida ceifada. E aí a Folha de São Paulo soube do assunto, foi pesquisar, e aí viu que Flávio Bolsonaro tinha homenageado em algum momento da vida desse capitão, né, por ter sido solto deste provável crime. E agora a Folha de São Paulo faz uma manchete, estampa em primeira página para tentar ligar, não é, possíveis acusações a Flávio Bolsonaro. Esta é a Folha de São Paulo que não para, pessoal. E tem mais, a Folha de São Paulo está sempre buscando algo, não para edificar o Brasil, mas sempre para tentar destruir o Brasil, né, tentando derrubar o nosso presidente. Mais uma manchete deste jornal que só nos envergonha. Abre aspas. Bolsonaro nomeia ex-evangelizador de índio para a chefia, o pai Ricardo Lopes Dias, trabalhou na missão evangelizadora americana, na tentativa de catequizar os índios. Na época, em 2000, ele tentou, não é, criar uma igreja numa região chamada Lobos, e fora expulso pelos índios locais, indo a construir essa igreja em uma outra região. Portanto, pessoal, o crime que está aqui, segundo a Folha, na questão de Bolsonaro, o crime que Bolsonaro cometeu foi contratar um senhor Dias para assumir essa secretaria ligada também aos índios. Uma vez que ele é evangelizador de índio, ele estaria proibido, né, de ser contratado para cuidar dos índios. Mas a Folha determinar, né, a religião que o cidadão tem que ter para assumir um posto na sociedade, isto é um absurdo. Isto não existe. É da direita, e quer ver a direita crescer no Nordeste? Por favor, compartilhe nossos vídeos. Se inscreva se você não é inscrito, e se você é inscrito, verifica se você ainda está realmente inscrito em nosso canal. Que Deus abençoe a vocês. Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Bolsonaro 2022, sempre. O meu canal, Bolsonaro 2022. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe e se inscreva nesse canal, se possível. E se possível ainda, ajude-nos para que possamos continuar lutando pelo nosso Brasil maravilhoso. Um abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Continue nos ajudando para que nós possamos levar avante o nosso projeto. Se você apoia Bolsonaro, por favor, ajude o nosso canal. Se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal.